Olá, bem-vindos ao canal Love Your Lifestyle, para os novos que estão chegando, eu sou a Fátima, bem-vindos e a todos os outros que me acompanham, obrigada por estarem sempre aqui. E hoje, antes de começar o vídeo, eu vou fazer uma compota de tomate, mas antes de começar o vídeo, eu quero mencionar um canal, que ela é muito querida, vive aqui no Canadá, vive há três horas aqui de onde eu vivo, e ela está na onda das compotas. A Isabel, a minha casa, a minha casa no Canadá, eu vou deixar o link do canal dela, vaiam visitar o canal dela, ela está começando o canal, mas eu falo com ela, ela é mesmo muito, muito querida, e ela põe umas receitas deliciosas e dá dicas muito interessantes. Ela está, como eu queria mencionar, ela está na onda das compotas, e está nos levando a fazer as compotas, porque eu só fazia a compota de maçã, e como eu tenho uma amiga, tem um quintal enorme, e veio-me visitar ontem e trouxe-me tomates e peras. Eu vou fazer a compota de pera, mas hoje eu vou fazer do tomate, porque o tomate está muito tomate e pera, ainda precisa da maturção. E há uma compota que eu gosto muito, que a minha mãe já fazia, que é a compota de tomate com maçã, e eu nunca fiz, estou sincera. Eu só faço compota de maçã, porque tem um casal que vive aqui perto de mim, e quando é no oito, na época da maçã, ele traz maçã e aproveita e faz doce de maçã. Mas vem da Isabela fazer tantas compotas, e quando vi que ela tinha colocado o vídeo de compota de tomate com maçã, vi-me logo lembranças da infância, porque a minha mãe fazia. E então, o que eu vou fazer hoje é a compota de tomate com maçã, é uma receita da minha mãe. Então, vamos para a receita. O que eu vou necessitar, eu tenho aqui um quilo de tomate, ele está bem maduro, eu tenho aqui meio quilo de sucar castanho, vou usar duas maçãs, a minha mãe disse que eu usava pera, vou usar maçã verde, porque a Isabela mencionou que a maçã verde é muito boa, por causa da petina. Mas a minha mãe usava pera, aqui não temos pera, eu vou usar duas maçãs verdes, e tenho três colheres de sopa de sumo de limão, e espremi o limão, e um par de canela. Eu tenho água quente, eu vou pôr a água quente aqui por cima dos mais poucos, eu não levo olume num tacho. Vou deixar aqui entre um minuto ou desde até a pele começar a abrir. Eu deixei aqui à volta de uns três minutos, agora vou despejar essa água quente, e vou pôr em água fria, para começar a tirar a casca do tomate. E agora eu vou pôr em água fria, vou pôr em água fria, e vou pôr em água fria. E vou usar isso, porque eu não quero pôr o sumo que tem fonte. Só quero o tomate. Como eu não vou usar o sumo, tenho aqui um milho de sucre, pestein, pode usar branco também. O pato de canela e o sumo de limão. E as duas maçãs. Já tem 20 minutos, eu vou retirar o pato de canela. E eu vou usar a varinha mágica, para desfazer o tomate. Vou voltar para o pato de canela. Os frasques que estão a ferver, vou deixar ferver, esterilizar por 10 minutos. Doce já está aqui a meia hora. Agora vou retirar os frasquinhos, que foram a esterilizar. Já está a 45 minutos. O doce de tomate, eu penso que leva mais tempo do que os outros. Preciso ter cuidado, que ele agora comece a borbulhar e respinga. Uma dica que a Isabela, de que eu não tinha conhecimento, eu não fazia a mínima ideia e da resultado, porque ela mostrou no seu vídeo. Põe-se um prato no congelador, 10, 12 minutos. E agora vai-se retirar, para saber se o doce está pronto. Eu vou retirar um pouco. Vou retirar mais um pouco. E vou levar ao congelador por 2 minutos. A Isabela recomenda que seja só 2 minutos, não mais que 2 minutos. Isso é uma altura que tem que estar sempre a mexer o doce. E como eu mencionei antes, é preciso ter muito cuidado agora, para que comece a respingar. O doce, ao fim de 2 minutos, ele está pronto. Portanto, o meio doce levou à volta de uma hora, um quilo, levou uma hora. Agora vamos pegar e vou retirar aqui o pá de canela. Tem aqui um pouco de água com vinagre e um papel de cozinha, limpo. E agora vamos encher. Eu vou passar o pão com vinagre e água. de roda, antes de fechar. E vou virar a contrar. Agora fica, os frascos ficam virados, até estar completamente frios. O doce está, já completamente frio. Vou virar. Dei à volta, cada frasquinho tem 250 ml. Dei à volta de 750 ml. mais esse potinho, que é so cute, que eu comprei. Três potinhos desses, vem numa embalagem da aquia. Ele é mesmo muito pequeno. À volta de 100 ou 200 ml. Eu penso que à volta de 100 ml. Dei, portanto, um quilo de tomate. Dei-me esses três frasquinhos. Dei-me esses três frasquinhos. E um restinho que, por acaso, já comemos um. Portanto, é mais ou menos até acima dos trefos. Eu não fiz o banho. Chama-se o bat. Porque era pouco doce e dois era para oferecer. Portanto, a ver fica só como eu e chega.